Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estamos aqui com ele, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, é isso aí pessoal, finalmente lançou esse jogo maravilhoso e eu vou trazer hoje pra vocês aqui uma dica, é isso aí, porque lançou cara, o jogo é incrível, eu vou falar aqui, comprem, vão lá na Joinville Games, comprem pra caramba, esse jogo merece ser comprado, porque ficou sensacional, mas tem uma coisa que ele faz não muito bem aqui, que é o seguinte, vocês estão vendo aí, eu estou aqui com o meu personagem, tem escrito ali ó, Chorão, tá vendo, porque eu sou o Roots, eu gosto de Charlie Brown Jr., é isso aí, então eu tentei fazer o Chorão aqui, é o melhor que eu consegui, o criador de personagem aqui desse jogo, não é lá muito bom, mas é sobre isso que eu vou falar aqui pra vocês, é como criar esse personagem, porque eu, na hora que eu fui começar o jogo, eu fiquei, caramba, como é que eu criei, não sei, eu fiquei meio confuso, não consegui achar onde fazia, mas é extremamente simples, tá vendo ali, que no nome Chorão, tem um triângulo do lado, no caso aqui eu estou jogando no Playstation 4, então é o triângulo, se você estiver jogando no Xbox, é o Y, e no PC vai aparecer aí o botão que você tiver que clicar, mas é ali no meio, tá vendo ali ó, Chorão, do lado tem o botão triângulo, você vai apertar ele, muito simples e pronto, você vai ser colocado nessa tela aqui, e você vai poder criar o seu próprio personagem, eu sei que é uma dica meio estúpida, porque realmente é um botão que você vai apertar e você vai pra esse lugar, mas ele fica meio escondido aqui, como eu mostrei pra vocês de novo, tá lá ó cara, o seu olho é chamado pra outros lugares, você olha ali, tem até lá em cima, esquentista, você fala ó, deve ser o R1 né, aí você aperta o R1, aí você vem pra cá, puta, mas tá, mas aqui é pra eu botar roupinha, aqui é pra eu mudar os negócios, pô, mas aí, como é que eu vou criar, aí você fica meio perdido, eu fiquei meio perdido, eu sei, e é por isso que eu tô trazendo essa dica aqui pra vocês, beleza, então é isso aí, tá aqui na tendencial, aperta o triângulo e vai ter aqui em cima, geralmente você vai tá com o Tony Hawk, aí vai ser o esquentista que vai tá selecionado, vai tá assim, você vai apertar o triângulo, você vai ter aqui os outros esquentistas que você pode selecionar, tem o Bob, tem o Jimmy Thomas, tem o Rodney Mullen, cara, eu sempre joguei muito com o Rodney Mullen, nessa época, tem até um esquentista esquisito aqui ó, tem um desbloqueado, uma caveirinha aí, pra quem lembra dos bons tempos da Neversoft, mas o que você tem que fazer é vir aqui em cima e você pode criar quatro dos seus esquentistas, você vai apertar o X aqui ó, crie seu esquentista, e daí pronto, você pode botar o nome, cidade natal, se ele é de pista, se ele é de vertical, ou se ele é de street, se ele é normal ou goofy né, que é se ele é canhoto ou destro e tal, como que ele rema, cara, tem várias e várias opções pra você criar, além óbvio das opções de face, de roupa, como eu já mostrei pra vocês, aqui está o meu Show On, é isso aí, e depois você pode vir aqui e customizar aqui no R1, L1, tá vendo lá em cima ó, você vai apertar o R1, você vai vir aqui pra essa aba e você pode customizar, você pode customizar o shape, pode customizar aí a lixa né cara, dá pra você botar de vários tipos, e isso aqui você vai abrindo conforme o jogo vai passando né, o truck, tem também ali a rodinha e tal, então dá pra você configurar bastante coisa, roupa, meia, chapéu, pode botar capacete, tem aqui também o tênis, tem tatuagem que você pode botar nele, aqui o rosto e tal né, o rosto aqui, eu vou ser sincero, ficou meio fraco, porque não tem muita, na verdade tem bastante variação, mas é tudo meio padrão né, tipo, não tem, você não tem como criar o seu próprio personagem né, é esse que você tem e acabou entendeu, então você tem que selecionar algum aqui dos padrões, mas é isso aí, depois você pode mudar aqui, pão de pele e tal, pode mudar várias as coisas a cá, beleza? Mas é isso aí pessoal, essa era a dica que eu queria trazer aqui pra vocês por hoje, eu sei que é meio boba, eu sei que é meio tonta, é, mas é uma dica que eu acho que vai ajudar bastante gente, como eu falei, eu tive esse problema, eu não consegui achar, eu demorei pra achar onde eu queria personagem, então eu tô trazendo aqui pra vocês como você criar o seu próprio personagem no Tony Hawk, beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da GVD Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...